Olá pessoal, prazer estar aqui falando com vocês. Meu nome é Ricardo Sanfer e eu quero fazer um convite super especial para você. Na próxima segunda-feira, dia 26 de julho, eu estarei participando de uma live especial no canal Lenço Amarelo. O tema vai ser sobre a escolha da profissão dos jovens e o desenvolvimento de uma carreira de sucesso. Não perca, sua presença vai ser muito importante. Um grande abraço e nos vemos lá. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma